Gi, eu tenho tanta coisa pra fazer, como é que o meu organismo, como é que eu foco, como é que eu faço, porque senão eu me sinto improdutiva, me sinto satisfeita, me sinto mal, o que é que eu faço? Duas dicas da psicologia pra você ser mais organizado e muito mais produtivo e muito mais satisfeito. Presta atenção no que eu vou te falar, porque essa pergunta do Gi responde, eu acredito que vai contribuir aí com muitas pessoas. Primeiro ponto é o seguinte, você já ouviu falar de multitarefa? Aquela pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo? Nós conseguimos fazer isso com alto nível de produtividade? E a resposta é não. Não, por quê? Porque o seu cérebro é feito pra focar uma coisa de cada vez com alta performance. E hoje, quer dizer que sei lá, eu não consigo tá fazendo almoço, botar roupa pra lavar ao mesmo tempo e tá assistindo um vídeo seu aqui na internet? Você consegue, mas eu te pergunto, seria a mesma coisa do que se você tivesse sentada com o caderno na mão, anotando todos os seus aprendizados, assistindo a um vídeo? Não, não seria. Então, na verdade, quando a gente fala em ser produtivo, nós temos um ponto, o que você vai focar. Segundo ponto, qual é a sua prioridade? Porque senão, você faz um monte de coisas no seu dia, tá cheia de tarefas pra realizar, mas essas coisas, elas têm baixo impacto no seu objetivo final. Então, vamos usar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que ela quer se posicionar na carreira como líder, tá certo? E que um dos pontos pra ela se posicionar na carreira como líder, vamos imaginar que ela trabalhe numa multinacional, é ela melhorar o seu inglês. Só que ela não tem tempo de estudar inglês, ela não consegue, porque tem tanta coisa pra fazer que ela não consegue se organizar. Rola uma identificação aí? Só que daí, quando ela chega em casa, que teoricamente ela teria ali, sei lá, uma hora pra estudar, ela fica duas horas na Netflix, assistindo série. Hoje, tá dizendo que não pode assistir série? Claro que pode assistir série, mas você precisa assistir duas horas por dia, ou todos os dias. Você pode fazer outras atividades pra você descansar, sabe assim, dar aquela desestressada. Por exemplo, você pode fazer 30 minutos de esteira, ouvindo um podcast em inglês, pra te ajudar aí a treinar o seu listening. Ou seja, muitas vezes você vai ter que abandonar algumas atividades pra focar em outras. Literalmente, priorizar. Você tem a habilidade de priorizar, ou é algo que você precisa fortalecer? Deixa aqui, eu tenho ou eu preciso fortalecer? Quero saber, deixa aqui o comentário. Quer saber? Vou te dar uma última dica ainda. Você se colocou nesse processo de melhoria contínua, de você trabalhar o seu foco, de você trabalhar as suas prioridades. E só que não tá perfeito ainda. Vai pegar o chicote e começar a se maltratar? Não. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Traga à tona a sua melhor versão. A sua versão que faz acontecer, a sua versão que se valoriza, a sua versão que celebra com cada conquista. E não aquela versão que se sabota, que se menospreza. Traga à tona a sua melhor versão. E eu te pergunto, contribuiu esse G Responde de hoje? Essa dica wow de hoje? Deixa aqui, hashtag contribuiu. Tem alguma dúvida ou pergunta também? Deixa aqui com a hashtag G Responde. Quem sabe o próximo é o seu. Continuando. Quando as pessoas falam assim pra mim, ah, eu não quero mudar mentalmente, eu quero mudar minhas ações. Eu concordo com você. Você tem que mudar suas ações. Mas, se você não mudar seu pensamento, suas ações não serão constantes. Por quê? Um pensamento gera uma emoção que interfere no seu comportamento, que gera o resultado. São essas quatro coisas. Então, se você pensar, ah, porque eu procrastino, porque eu tenho muita dificuldade, porque eu não consigo, porque é muito difícil. Adivinha? Vai ser muito difícil. Você vai procrastinar, você não vai conseguir. Então, começa mudando o seu pensamento. Se fortalecendo todos os dias. E então, entra em ação todos os dias. O que você vai fazer de prático? Como eu falo, não é mágica. É mudança de atitude. Qual atitude você vai ter? Qual?